Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal Uau, seja autoastral Deixa o seu like e se inscreva no canal Beijos pessoal E o vídeo de hoje é Gatomia Explica pro pessoal Maria Gatomia é tipo porque esconde, mas é bem cobra-cega assim A mãe, o que por a mãe é o gatomia? A mãe vai ter que falar Eu vou me esconder, a mãe vai falar Gato, Mia Daí ela vai ir pro outro lugar Tipo lá fora Daí eu tenho que me esconder lá fora E ela vai tá aqui dentro No escuro Um fica com o olho vendado E o outro se esconde Daí um fala gato Daí o outro Mia E daí a pessoa tem que achar no escuro Aquela pessoa que se escondeu Tá bom? Tá Vamos começar pessoal? Sim Em 3 2, 1 Já Mamãe começa Agora é a hora de vendar É, a Maria vai vendar meu olho Tá aqui, segura minha mão E aí Fecha os olhos também Que às vezes esse pano não dá Hum Já Tá chegando? Tá Tá Agora vou fechar Você Mandar e espera que minha mulher não ache Ai meu Deus do céu Cadê a Maria pessoal? Gabriela e Maria aqui está Gato Mia Miau Ai, quebrou Estão entrando a colha roupa Gato Mia Não, 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 não Deixa eu ver aqui Gato Mia Ai, acho que está aqui Gato Mia Gato Mia Gato Mia Gato Mia Achei Achei Aê Ponto pra mim Um ponto pra mamãe Aê Um ponto pra mim Achei a Maria Agora pessoal, a mamãe vai ser Gato Mia por duas rodadas É, agora a Maria vai se esconder aqui no corredor e eu vou ter que achar ela Vou descorrer Então termina aqui e começa aqui Vamos Para que ela me ache com essa coisa Com essa roupa de cama Tá Meu Deus, cadê a Maria pessoal? Tão ruim no escuro É... Gato Mia Gato Mia Será que ela não está aqui dentro desse guarda-roupa? Gato Mia Ai, eu senti uma coisa em mim Ai, ai, achei 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 a Maria Ponto pra mim Aê pessoal, olha onde ela está Eu vou mostrar Agora é minha vez de se esconder Agora eu vou ser o Gato Mia É, nós estamos aqui no quarto da Maria Maria Clara E ela vai ser o Gato Ela vai ter que me achar Vamos ver, pessoal Olha o meu quarto, olha Cheio de luz Escuro o quarto dela Como é que é? Ui, que medo, né, pessoal? Entré! Então vamos viver, né? E vamos lá Eu vou vir pro corredor Pessoal, agora eu vou me esconder A chave aqui nesse cantinho aqui Ajuda que ela me acha Cadê a minha mãe? Vai, vai Gato Mia Gato Mia Assim nem tem graça, né? É bem facinho deixar Já me achou Assim nem tem graça, né, pessoal? Já acha a gente muito fácil Estamos agora aqui na sala de jantar E eu vou me esconder aqui Que agora é a vez da Maria me achar, tá bom? Eu vou me ver Eu vou lá pra outro quarto Tchau Tá bom Ai, pessoal Onde será que eu vou me esconder? Eu vou sentar aqui Num banco que tem Que ela Ela não vai me procurar Já dá pra ir? Já dá pra ir? Já dá pra ir? Já dá pra ir? Oi Oi, pessoal Oi Oi Gostou da coisa em mim? Não Acho que tem alguma coisa aqui Gato Mia 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 A gente é bem facinho, né? Muito facinho Agora você E a gente vai se esconder aqui na piscina Deixa eu iluminar a piscina aqui pra vocês verem Ó, essa é a piscina É dentro da piscina que a gente vai se esconder, pessoal Olha lá Eu vou me esconder, olha, pessoal Então tá bom A vardeira se ensina Em três, em dois E um Vou me esconder Vai Ai, meu Deus Onde será que tá a piscina aqui? Cadê a Maria aqui na piscina? Meu Deus Então, Mário, tem que ficar parada Gato Mia Gato Mia Gato Mia Ah, não Meu Deus Mante Mano, me derramou a piscina Achei Achei A Maria caiu na piscina Aqui a gente cai aqui dentro Meu Deus, olha a piscina gente Agora não dá pra me escolher Onde que eu quero Pessoal A gente agora tá aqui no pai Na garagem E a gente vai se esconder aqui, tá bom? Vamos lá Eu vou me esconder Eu sou melhor Vou me esconder, pessoal Aqui, pessoal Vou entrar dentro do carro do meu pai Vou deixar a porta aberta E ela não vai perceber Eu não posso Eu tenho que fazer bastante Gente, é muito estranho Fica no escuro sozinha Sozinha Ae, tô indo lá Aonde será que tá a Maria, pessoal? Cadê ela? Cadê ela? Aonde será que ela tá? Ué Será que ela tá aqui debaixo dessa mesa? Gato Mia Gato Mia Gato Mia Tem que miar Aqui é uma rola Olha lá, pessoal Onde que ela tava Vou iluminar ela Deixa ela pro pessoal Calma ali Maria Vem aqui mais a frente Eles não tão te vendo Aqui, ó Mas que tal, pessoal? Tava aqui dentro do carro Escondida Dentro do carro, né? Mas olha só Assim? Pessoal, agora eu tô aqui fora E eu vou me esconder da Maria Eu vou me esconder Lá no pé da bananeira Meu Deus do escuro Que tá aqui fora Olha só Não dá pra ver nada Dá o maior medão Vou me esconder lá no pé Da bananeira da Maria Olha só o pé da bananeira Aqui, pessoal Olha só Vou me esconder aqui, beleza? Ai, é tão ruim Isso de ver no escuro, pessoal A tia se escondeu lá no pé da bananeira O lugar mais escondido Vamos É aqui? Pessoal, tô aqui escondida E a Maria tá chegando aqui Olha lá Mas você perdeu o ponto Perdi o ponto Eu assustei a Maria É isso aí, pessoal Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram Deixa os likes e se inscreva no canal Uau Pra ficar legal Deixa o seu like e se inscreva no canal Beijo, pessoal Olha lá, pessoal A Maria Nossa, não tem Veja como não tem ninguém na rua Todo mundo de quarentena Olha os cachorros brincando Olha lá Pena que não dá pra vocês ver o céu Como é que tá estrelado Tá bonito essa noite Calor, né, Maria? Calor Bem legal que faz Olha os cachorrinhos Olha isso, pessoal Você tem medo do escuro? Eu tenho Muito medo Olha o voo tá ali, ó O voo não é pra sair de casa Ficar fechadinho Fumando pra ele Dê tchau pra pessoa Tchau, pessoal Diga Diga Dê muitos likes Dê muitos likes E se inscreva no nosso canal Se inscreva no canal Uau É o negro Tá lindo Ai Ai